Está previsto para a próxima segunda-feira, 14 de setembro, o retorno gradual do atendimento presencial nas agências do INSS. Inicialmente, estarão disponíveis serviços como perícia médica e reabilitação profissional. Para reduzir os riscos de transmissão da Covid-19, as agências foram adaptadas e vão seguir um protocolo de segurança. Todas as pessoas terão que usar máscara e medir a temperatura ao entrar nos locais. O INSS alerta que só serão atendidos os segurados com agendamento prévio.